Muito obrigado! É necessário ter gratidão aos pais, é necessário amar aos pais. O fluir da vida de Deus manifesta-se no mundo fenomênico por meio dos nossos pais. Portanto, eu só existo, a vida de Deus só pode se alojar no meu corpo, porque meu papai e minha mamãe assim permitiram. Então, logo, o segredo da vitória nessa vida, o segredo para que nós possamos manifestar todos os nossos dons, a base do sucesso, a base do vencer esta vida, está em agradecer aos pais. Mas, preletor, como eu posso agradecer aos meus pais? Eles foram horrorosos, meu pai me abandonou, minha mãe é uma histérica, eles não dão o que eu quero, eles têm problemas, fui agredida, fui abusada, etc, etc, etc. É muito comum ouvir tais reclamações. Por mais que elas tenham razão, por mais que elas tenham sentido no mundo fenomênico, precisamos compreender que ninguém vê este mundo ao acaso. Todos nós resgatamos nesta vida dívidas. Todos nós viemos deste mundo para encontrar o crescimento. E muitas lições são difíceis. Sei que não é fácil nós agradecermos àquelas pessoas que nos causaram mal. Mas precisamos compreender, nada vem de graça. Nada acontece por um acaso do destino. Tudo tem o porquê e tudo tem o encaixe. Se nós vivemos experiências ruins, é porque em algum momento nós produzimos experiências ruins para com os outros. Por isso, viemos neste momento quitá-las. E quando nós compreendemos isso e conseguimos transcender e ter o sentimento de gratidão, nós sublimamos a nossa vida e levamos ela para um outro patamar, aonde os sofrimentos não mais são necessários. Por isso, se você quer transformar a sua existência definitivamente, agradeça aos seus pais. Agradeça, os nossos pais são os nossos dois primeiros relacionamentos no nosso mundo. Por isso, pessoas que odeiam o pai, as mulheres que odeiam o pai, por exemplo, elas tendem a ter um ódio reprimido em relação aos homens. Os homens que odeiam as mães tendem a ter um ódio reprimido das mulheres. Logo, os seus relacionamentos com o sexo oposto, os seus relacionamentos nos trabalhos, tendem a representar aquilo que está gravado no seu inconsciente. Pessoas que odeiam os pais acabam atraindo relacionamentos, seja por marido, namorado, chefes, de pessoas que se assemelham ao seu pai. Pessoas que odeiam a sua mãe acabam atraindo para o seu relacionamento mulheres que representam a sua mãe, chefes, colegas, pessoas no mundo que acabam trazendo aquilo que ele tem de rancor, de mágoa, de ódio guardado no seu interior, como forma ou como chance de esterilizar e transformar. Pessoas que se reconciliam com seus pais são pessoas que acabam, por consequência, se reconciliando com o próprio mundo. É necessário se reconciliar. É necessário. Mas eu não consigo. O ódio me consome. Estou envolto na raiva pelo que aconteceu. É por isso que é tão importante você fazer a limpeza do seu coração. Você fazer a limpeza da sua alma. Todos nós, em regra, quando chegamos em casa, tomamos banho para limpar o corpo. Por quê? Se o corpo ficar muito tempo sem ser lavado, ele começa a feder. A mesma coisa com a nossa alma. Se nós não limparmos a nossa alma. Se nós não tirarmos esses sentimentos ruins, rancor, ódio, raiva, revolta de dentro de nós, dentro em breve a nossa alma estará fedendo. E isso será representado em forma de acontecimentos fedidos na vida. Acontecimentos desagradáveis. É necessário que nós limpemos a nossa alma. E a primeira das limpezas é relacionada aos nossos pais. Se é grande a sua mágoa, você precisa fazer um trabalho grande para retirar essa mágoa, lavar a sua alma e poder realmente sentir gratidão. Pense, você só existe porque o seu papai e sua mamãe permitiram. Essa, só por causa disso, gera motivo de nós termos gratidão eterna aos nossos pais. Tem pessoas que sentem gratidão a um estranho simplesmente porque ele fez um pequeno favor, mas não conseguem sentir gratidão aos pais pela vida que receberam. Ah, mas eu queria que meus pais fossem assim. Deixe a casca do seu ego. Deixe as suas vontades. Pare de tentar moldar os outros para que eles sejam do jeito que você quer. Aceite as pessoas do jeito que elas são. Fica muito mais fácil manifestar o amor. Todo pai e toda mãe tem os defeitos, como você também tem os seus defeitos. É necessário que nós deixemos a vontade de estar certos e passemos a ter a vontade de amar. Pare de cobrar aos seus pais e passe a se cobrar. Será que eu sou realmente um filho maravilhoso? Será que eu sou realmente o melhor filho do mundo? Porque quando você tiver a vontade de ser o melhor filho do mundo, naturalmente os seus pais já serão os melhores pais do mundo. O pilar do sucesso, e digo, não é o sucesso fenomênico, não é esse sucesso pequeno. Eu digo do sucesso de missão de vida, de razão de viver. O segredo do sucesso está em amar profundamente aos seus pais. E aqueles que amam profundamente os seus pais, por consequência, manifestam sucesso na vida. Porque aquele que ama os seus pais, acaba amando o mundo. E aquele que ama o mundo, recebe do mundo todas as suas benesses. Recebe do mundo todas as suas grandiosas riquezas. Por isso, se você quer transformar a sua vida, definitivamente, ame os seus pais. Na Sei Tionai, nós temos inúmeros mecanismos. A oração do perdão, a oração de gratidão, e nós temos em especial a meditação Shin Sokan. Elas possibilitam que você transforme o seu modo de viver. Elas possibilitam que você agradeça profundamente aos seus pais. Elas possibilitam que você transforme a sua vida. Elas, as orações, em especial a meditação Shin Sokan, possibilitam que você transforme a sua existência. Para que você manifeste muito mais amor do que revolta. Muito mais gratidão do que ódio. Tenha certeza. Aquele que ama os pais, ama a sua própria origem. E quem ama os pais, acaba entendendo o que é o amor de Deus. Porque Deus se manifesta por meio dos seus pais. Então, quando você ama os seus pais, você acaba manifestando o amor profundo de Deus. Ame, reconcilie, solte, agradeça. Tenha certeza. Você verá em pouco tempo a transformação da sua existência. E você sentirá uma alegria inefável. Porque a alegria da vitória da alma é a alegria da realização da sua missão de vida. Oro sinceramente para que você possa, cada dia mais, agradecer aos seus pais. E sentir a razão do viver, sentir a alegria espiritual, sentir o fluir da vida no seu interior. Muito obrigado e agradeça cada vez mais aos seus pais. Muito obrigado. Muito obrigado.